O estudante de pedagogia, Carlos Lafayette, chamou uma corrida por aplicativo para ir à faculdade. Mas essa corrida nem aconteceu. Ele se sentiu humilhado quando o motorista começou a colocar dificuldades para buscá-lo. No chat, o motorista até chegou a escrever. Tá me cheirando bem não. E ainda completou. Você vai me roubar. Carlos ainda tentou entender o que estava acontecendo e disse que iria para a faculdade. Após essa acusação de roubo, o motorista simplesmente cancelou a corrida. Passou ao lado dos estudantes e ainda teria olhado para eles com desprezo. Nessa hora, eles perceberam que foram vítimas de racismo. A pessoa me olhar com um olhar superior, como se eu fosse um nada. E ele simplesmente iria embora e deixar o estrago lá para trás, porque eu estava atrasado, estava animado para ir para a faculdade. E do nada ele despejasse em mim. Senti impotente, porque eu não podia tomar nenhuma atitude, não tinha ação para fazer contra ele. Porque ele simplesmente olhou e foi embora. Carlos moveu uma ação contra a empresa de aplicativo. Eu acho que a punição foi justa, foi adequada e principalmente acertada para evitar, para coibir que isso volte a acontecer. A juíza de primeira instância, Luciana de Araújo Camapum Ribeiro, condenou a empresa em 10 mil reais por dano moral. A empresa afirmou que não foi notificada da decisão judicial. Ainda cabe recurso da condenação. Para tentar dar um basta de uma vez por todas nessa situação, porque não é a primeira vez que acontece, provavelmente não será a última. Então a gente tem que tentar amenizar, porque em tempos atuais isso é um assunto que nem devia ser discutido. Então a gente tem que tentar dar uma vez por todas essas situações, porque não é a primeira vez que acontece, não é a primeira vez que acontece, não é a primeira vez que acontece, não é a primeira vez que acontece.